É falta para o Gattusa, para o cima da meta. É falta frontal para o time do Gattusa. O goleirão Ito vai cobrar a falta, correu, bateu. Que defesa do goleiro do Gattusa. Descatei R2, jogo eletrizante. As duas equipes procuram o gol. Gol! É golaço! É gol! Gol! Do R2! Mael, camisa 19. O árbitro marca pênalti. R2, a gente está ganhando de 1 a 0. O Gattusa vai cobrar pênalti com o Natan. Lá vai Natan. Correu, bateu, é gol! É gol! Do Gattusa! Agora o placar é 1 a 1. Olha o Gattusa. É gol! Do Gattusa! Do Gattusa! O Gattusa sobe em contra-ataque e faz 2 a 1. E o gol foi dele! Bina, Bina, Bina fez o gol! Você foi lá e fez um gol da vitória, Bina? Graças a Deus, né, mãe? O jogo estava difícil pra caralho pra nós. Nós estamos muito mal na competição. Mas é isso aí. Com a ajuda de Deus a gente chega lá. É nóis! Estou com o Felipe, jogador do R2. Felipe, a equipe estava jogando bem. Foi lá, fez um gol e de repente tomou a virada, Felipe. É, nós estávamos fazendo uma boa partida. Saímos na frente. Um lance meio duvidoso. Sofremos um pênalti, um empate. Um lance de contra-ataque no final do jogo. Tomamos 2 a 1. É coisa do futebol, né? A equipe não encaixou, não deu certo. Mesmo tendo uma boa equipe, é equipe de qualidade. Mas... Pedi a desculpa aí pra torcida do R2, que veio todos os jogos aí apoiar, gritou, cantou. E eles estão no direito deles, né, de também criticar, porque eles estão aí todo dia no sol, na chuva, pra apoiar a equipe deles. Obrigado, Felipe!